E aí amigos do canal fofoca pega uma boa noite a todas vocês e sejam muito mais muito bem-vindas a mais uma resenha já se inscreveu no canal já ativou o sininho de notificações marcando a opção todas então vambora menina corre é tudo de graça e super rápido e de quebra você vai fazer parte do canal mais bem-humorado da plataforma com os inscritos mais gente boa do planeta e os comentários os comentários mais engraçados do pedaço eu garanto dito isso e sabendo que você já se inscreveu no canal vamos correndo para resenha de hoje galera e a filha sumida de Dona Rúbia em é estamos falando de Crícia Lima que aliás estava um bom tempo acredito que há cerca de quase duas semanas sem postar vídeos novos no canal pois é ela reapareceu hoje e junto com ela todas as quatro meninas suas filhas aliás no vídeo que ela acabou de postar ela estava no carro com as meninas e aparentemente o Jefferson marido não estava com elas há tempos que ele realmente não aparece mais nos vídeos da esposa e Cris então aproveitou o momento para discorrer um pouco e de forma recorrente já que três meses atrás em um outro vídeo ela já havia comentado sobre o assunto ela falou agora novamente sobre as dores e os sonhos de ser mãe de quatro meninas Cris falou sobre a saga de ter uma família grande disse que quando sai com todas as meninas as pessoas ficam espantadas principalmente quando ela ela está em lojas em mercados as pessoas muitas vezes até a param nos corredores e perguntam sobre quantos filhos ela tem algumas até perguntam você é mãe de três meninas e ela responde completando o seguinte não eu sou mãe de quatro meninas e aí de acordo com Cris sente que as pessoas ficam espantadas nesse ponto Cris se arrematou dizendo que em diversos lugares que vai juntamente com as crianças além do espanto ela também vê algumas atitudes que ela classifica como maldosas e preconceituosas e em alguns casos até imagina que quando as pessoas perguntam questiona sobre o número de filhos que tem é para ofender diminuir ou agredir isso foi o que a Cris se a Lima disse em vídeo mas diz Cris se que esse tipo de reação de comentários de palavras não atingem porque ela continua achando que os filhos filhos são uma benção e ela se sente muito abençoada com suas meninas e que principalmente na última gravidez a quarta gravidez mesmo não sendo planejada foi a melhor coisa que lhe aconteceu algumas pessoas comentou Cris argumentam com ela que hoje em dia o mundo está muito perigoso o mundo está muito diferente do que era há anos atrás mas ela acha que o mundo sempre foi assim e que isso não é motivo para não ter mais filhos disse Cris e completou Deus dá o que a pessoa precisa e não o que ela quer e disse mais que se ela fosse mais jovem e pudesse se planejar melhor teria muitos mas muitos outros filhos porque a família dela não é grande no caso se referindo a sua família materna ela pate e dona rúbia mas a família que ela criou com o marido Jefferson é grande sim e o mais importante disse ela a família é feliz e unida eu pessoalmente senti ali nessa declaração de Cris uma indiresta certeira em alguém e vocês perceberam a mesma coisa reagindo a alguns pontos do vídeo de Cris nos deparamos com a primeira declaração de que muitas pessoas perguntam sobre a quantidade de filhos para ofender ou diminuir Cris nem todos têm essa atitude nem todos têm esse pensamento quando fazem esse tipo de pergunta na verdade as pessoas se espantam porque sabem na grande maioria das vezes que é muito mais difícil educar criar alimentar dar atenção e suprir todas as outras necessidades quando se tem uma quantidade maior de filhos isso é um fato por isso é que grande maioria das pessoas ficam espantadas com o número pensando o seguinte como ela consegue dar conta são quatro filhos ou seja é muito mais preocupação solidariedade do que acredito a intenção de ofender sobre a questão de querer aumentar a família como ela própria disse que se fosse mais jovem tivesse um planejamento melhor queria ter muito mais filhos isso é algo estritamente da decisão do casal no caso do marido e da mulher isso é fato mas claro que até para proteção para segurança da própria criança casal vai precisar avaliar se possui além do amor da vontade de ter uma família grande se ele também possui para cada um as condições básicas financeiras e de tempo para cuidar cuidar devidamente da quantidade de filhos que pretende ter e até porque quando o casal não planeja de forma consciente e prática sobre isso e em resultado tem uma quantidade de filhos além do que pode sustentar e cuidar ficam dependentes de ajudas de parentes e principalmente de ações sociais do governo como bolsa família creches públicas escolas públicas atendimentos médicos públicos e assim por diante claro é como pagamos impostos nós temos direito a tais serviços mas quando colocamos no mundo de forma descontrolada ainda mais seres humanos inocentes no caso filhos isso traz uma sobrecarga ao sistema público que muitas vezes resulta no colapso dos serviços básicos ou até a não existência desses serviços em alguns locais e sobre os filhos serem bênçãos não há dúvida alguma que são isso independe pode ser um dois ou vários filhos cada um deles será uma bênção e um presente divino entretanto precisamos reconhecer cada casal ou família é diferente da outra em tem várias questões tem lares em que os dois tanto marido quanto a esposa trabalham fora e não tem condições de pagar uma babá ou ter alguém que ajude na criação dos filhos e isso pode contribuir sobre a quantidade de filhos que essa pessoa vai ter e não tem nada relacionado a não considerar uma bênção terem os filhos outros por não terem uma tranquilidade de emprego de moradia também preferem manter a família em menor número ou seja não basta apenas reconhecer que os filhos são uma benção um tesouro é preciso ter condições físicas emocionais e materiais para cuidar adequadamente dessas bênçãos e claro hoje em dia existem sim muitas formas de se organizar a quantidade de filhos não é de forma alguma vontade de deus que alguém se encha de filhos e não consigam dar o mínimo adequado para uma boa criação uma criação saudável dessas crianças inclusive ela própria crícia lima tem um exemplo disso bem próximo dela galera então essas foram as de hoje se inscreva no canal ative o sininho de notificações marcando a opção todas um grande beijo do canal fofoca pega gratidão imensa pelo carinho de todas vocês e até a próxima tchau galera e aí e aí e aí e aí Obrigado.